E o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, suspendeu o piso salarial de R$ 4.750,00 para a enfermagem, alegando risco de demissões e de redução de leitos. Vamos conversar ao vivo com o comentarista apresentador da Jovem Pan News, Luiz Arthur Nogueira, que vai tratar desse assunto que repercute em todo o noticiário aqui do Brasil. Luiz, bem-vindo, bom dia. Conta pra gente, o ministro está correto na sua avaliação? Bom dia, Caniato, bom dia a todos. Que assunto polêmico, hein? É mais um exemplo de quando o poder público tenta dar mais direitos trabalhistas com a melhor das intenções, às vezes o resultado é contrário. Piora a vida do trabalhador porque tem risco de demissões. Vamos entender o que está acontecendo. O Congresso aprovou esse novo piso salarial da enfermagem de R$ 4.750,00. Portanto, a partir de hoje, todos os enfermeiros do Brasil inteiro deverão receber, no mínimo, esse valor. Os técnicos de enfermagem, 70% do valor e os auxiliares de enfermagem e as parteiras, 50% desse valor. Muito bem, o ministro Barroso deu uma liminar suspendendo esse novo piso, alegando de que estados e municípios e santas casas não têm dinheiro para pagar esse valor e de que na rede privada também haveria problemas porque não houve reajuste da tabela do SUS, que é aquele dinheiro que o poder público paga para os hospitais privados quando eles atendem algum brasileiro que não tem plano de saúde. Muito bem, qual é a grande questão aqui, Caniato? A questão é a seguinte, quando o poder público tenta beneficiar o trabalhador sem analisar a realidade do mercado, ele pode gerar uma onda de demissões. Com efeito, uma pesquisa mostrando que com esse novo piso, 77% dos hospitais do Brasil teriam de reduzir a quantidade de funcionários, ou seja, iria gerar demissões em massa. É esse problema que precisa ser resolvido. E outro ponto importante, será que vale a pena, é razoável, você ter um piso nacional que vale para o Brasil inteiro, sendo que o custo de vida, por exemplo, em São Paulo é um, no Acre é outro, na Paraíba é outro e no Rio Grande do Sul é outro. Será que é razoável ter o mesmo piso salarial para o Brasil inteiro? Enfim, são temas polêmicos. O ministro Barroso deu 60 dias para todos os lados conversarem e chegarem a uma boa solução. Até porque não adianta nada você garantir um piso salarial e gerar demissões. E para concluir, se tem uma categoria que trabalhou muito durante a pandemia e merece ser valorizada, sem dúvida nenhuma, são os enfermeiros. Mas muito cuidado para não tentar ajudá-los e gerar demissões em massa. Pois é, situação complicada. Luiz Arthur Nogueira, a gente segue acompanhando e também vamos acompanhar todos os desdobramentos dessa questão que envolve o piso para os profissionais da enfermagem. Até já, Luiz.